Bom dia, Nicole. Bom dia, Pro. Olha, eu vou te deixar de ponto que criança vai liberando o pessoal pra mim, por favor. Vou. Porque eu preciso mandar um class-up aqui pro oitavo ano, senão eu vou acabar esquecendo, tá? Beleza. Por favor. Oi, menina, vocês estão juntos aí? Sim, sora. A internet tá... Tá bugada, sora. Aí eu venho aí. Aí já que a minha amiga tem uma boa vontade, eu venho aqui. Ah, entendi. A internet na sua casa acabou. Tá ruim? Eu entendo. Só um pouquinho, tá, gente? Tô mandando o class-up aqui. Tem alguém na escola, da sala de vocês? Não. Não? Eu acho que não, sora. A gente já começa, tá, gente? Um minutinho. Um minutinho. Ai, gente. Já falei pra vocês, né? Que esse horário de aula, pra mim, eu tô querendo comer. Tô igual a capivara raivosa aqui. Ô, sora. Oi, amor. Lembra da minha poitinha que cagou tudo depois e eu tive que plantar de novo? Lembro. Sora, já tá nascendo, sora. Tá muito contigo. Sério. Sora, a minha tá grandinha já. Ah, que legal. A minha tá grande também. Ela tá assim. Já tá com a sora. Ela tá assim já. Sai. Sai, a dor. Sai, a dor. Ó, vou pedir um favor. É, Isadora. Sora, pra sexta, você manda pra mim o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. O nosso diário lá. Manda, sora. Eu só ia perguntar uma coisa. Eu já comecei a fazer. Tudo já tá bem caminhado o negócio. Em que tamanho você teria? Um por um? Um três por quatro? Usar a tela inteira do celular? Qual que você acha que fica melhor? Não sei. Ah, faz o que você achar melhor. Eu não... Tá. Sabe que eu não tenho muita preferência com isso. Porque eu vou mandar as fotos pra Nicole. Aí a gente vai mandar esse arquivo pra Nicole. A Nicole vai editar as primeiras fotos que a gente já tem. E eu vou pedir para a Rafa e... Pra Rafa e pra Carol. Pra elas escreverem sobre o processo de crescimento e de autodesenvolvimento. Pra gente colocar dentro do nosso diário. A gente vai... Tipo, vai ser igual um Frankenstein. A gente vai juntar as partes. O que eu vou fazer? Eu vou mandar as fotos que eu tenho do Klazap, das plantinhas. E você vai colocar no arquivo que a Isadora te mandar. Tá bom. Tá? Entendeu? Beleza. Aí na nossa próxima aula, que é na semana que vem, já tem que estar pronta. Essa parte. E aí a Rafa já vai ter feito o texto dela. Junto com a Carol. Enfim, elas vão fazer juntas. E aí a gente está com o fluxo. Eu gostaria, Nicole... Sim. Não, mas eu não vou falar. Eu vou falar na sexta. Eu queria que eu desenhasse um girassol pra gente colocar no nosso... Desenhasse? Uhum. Ah, tá. Desenho. Mas eu não quero um girassol normal. Eu quero um girassol que seja... Que venha do seu coração, entendeu? Algo diferente. Ah, tá. Mas... É, eu acho que... Não sei. De repente, eu gosto muito... Eu sou uma pessoa que sou religiosa. É... Saindo das mãos de Jesus, sabe? Alguma coisa assim que é... Sim. Porque sem Deus nada acontece, gente. Sem positividade, sem Deus, sem fé, nada acontece, né? Uhum. Então é isso. Mas sexta-feira conversa, tá? A pensora, a plantinha. Ela está com a semente grudada ainda. Espera aí, gente. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. E, Soura? Ai, que belezinha! Que bebezinha! Meu Deus! Soura? Essa aqui não vai cair. Eu e Rafa aqui estamos num questionamento. É... O que a gente vai fazer é o desenvolvimento... É... Do... O que você falou, né? Não, esse é do nosso... Do diário. Isso, é do nosso projeto coletivo. Não, é... Então a gente vai pôr meio que o que a gente vai falar dentro disso. Vocês vão fazer... Tá bom, pode ir no banheiro. Vocês vão fazer um texto que fale sobre o processo do desabrochar, não do girassol, né? Mas de vocês. Entende? Nesse processo de autoconhecimento de vocês. Porque a gente é igual... Gente, se a gente pegar, biologicamente falando, nós somos igual uma planta. A única diferença, né? É que a polinização, que seria pegar lá o macho e a fêmea pra fazer várias outras plantinhas, acontece só quando a planta tá grande, né? Não deixa de ser também um processo de fecundação. Mas a gente, biologicamente, também é a mesma estrutura. Precisa de dois gametas, que é a sementinha pra crescer. Então existe... Façam essa conexão. Não precisa ser um texto de duas páginas. Mas eu acho que precisaria ter o contexto de autoconhecimento, de resiliência, que é igual a Mendonça falou. Poxa, a plantinha caiu, tive que replantar. E ó a resiliência que a planta teve de nascer de novo, né? De tentar crescer. Então acho que é exatamente isso que vocês podem pegar de feeling pra escrever. Tá? Escrevam as duas, porque eu gostaria que as produções fossem juntas pra sentir vocês. Aproveita que tá sem internet e aí já faz as duas aí, entendeu? Deixa eu abrir aqui a postila, gente, rapidinho, tá? Eu acho que tá toda bagunçada. Eu já fui fazer uma atividade no oitavo ano. Gente do céu! Tava errada a postila. Aí tive que abrir a atividade na internet. Aí eu achei que tava certa e a Josi me ajudou. Então vamos seguir o fluxo. A página 42, que era o texto Devo educar meus filhos para serem éticos? Não. Devo educar meus filhos para serem éticos? Acho que sim, né, gente? Mas tudo bem. Era pra ser feito em casa. Era pra ser feito o exercício de 3 a 5, pra gente corrigir e seguir o fluxo pra oração subordinada adjetiva, né? Vou comentar brevemente. Desculpa, gente. Esse horário já tô com fome de novo. Porque eu comi dois milhos, eram 11 horas da manhã. Dois milhos. É sério, gente. Eu comi dois milhos. Tá difícil. A capivara aqui tá louca. Vocês vão ver a parte gramatical de oração subordinada adjetiva. Elas, na apostila didática, elas vão aparecer de três formas, vai. Vamos pensar assim. A oração subordinada adjetiva, ela vai ter um conector, como a gente já sabe, que é um pronome relativo, então vai ser o quê. Qual a diferença do quê de pronome relativo pra conjunção integrante? Antes vai ter um termo que conecta. Na conjunção integrante, normalmente é um verbo, né? O pronome relativo tem um termo que antecede ali, normalmente um substantivo. Por quê adjetiva? Porque vai conectar com a característica desse sujeito, dessa oração principal, com os principais dados. E eu tenho duas que são oração subordinada adjetiva, deixa eu só falar o nome aqui que eu esqueci. Restritiva, porque ela vai me dar a ideia de um grupo seleto, de pessoas que fazem aquela condicional, ok? Que tá sendo explicada aquela característica. E a oração subordinada adjetiva explicativa. Gente, se o aposto explicativo fica entre vírgulas, se tudo que tá explicando fica entre vírgulas, a gente já vai eliminar de cara a primeira opção, que é a restritiva. Vamos ficar só com a explicativa, ok? E aí tem o processo de que ela estará desenvolvida, então ela estará completa com o pronome relativo. E quando eu transfiro ela pro contexto de redução, eu vou retirar esse pronome relativo e vou transferir pras formas nominais, então de gerúndio, ou gerúndio, ou particípio, ou infinitivo, ok? Nada de novo na redução, só no começo talvez seja um pouco mais complexa. Mas a oração subordinada adjetiva é a mais fácil que tem, gente. De todas que vocês já fizeram, é a mais simples. Vamos seguir a nossa vida aqui. Três. Nicole, lê a três pra mim, por favor. Leio. Releia esse trecho. Ai, o mal saiu da tela. Releia esse trecho. Em última, em última, peraí, deixa eu abrir o meu livro pro... É que eu tava acompanhando aí com você, eu esqueci de abrir. Tudo bem. Que página aqui é mesmo? Página 43. Releia esse trecho. Em última análise, decidi dar aos meus filhos a mesma educação que recebi de meu pai. Não porque ache que eles serão mais felizes assim. Pelo contrário, nem porque acredite que, no fim, o bem compensa. O autor não crê que a ética possa trazer felicidade e recompensas a seus filhos. Que fatos mencionados no texto explicam a opinião dele como pai? Então, ele... Ele crê que a ética possa trazer... Ele não crê que a ética possa trazer felicidade. Por que você acha que ele não crê nisso? Porque ele colocou, sim, pelo contrário. Nem porque acredite que, no fim, o bem compensa. Ele acredita exatamente que... Nem sempre esse comportamento bom, esse comprometimento bom da criança vai fazer com que ela consiga ter a felicidade ou com que ela consiga ter os seus alcançados. Então, perfeito. Vocês poderiam ter destacado também outra parte do texto. Não tem problema, tá? Ou ter explicado com as palavras de vocês. Isadora, pode ler a quatro pra mim, por favor? O colunista afirma que Sócrates foi excessivamente otimista ao falar do homem que partiu com o mal. Você concorda com o Lóxip? Por quê? E aí? Ah, senhora, eu não sei. Eu coloquei que... É que eu não sei. Eu não tava lendo? Eu coloquei que sim e não. Porque depende de um contexto geral em tudo. Vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui. Sócrates via Platão. Depende que o homem que pratica o mal é mais infeliz e escravizado de todos, pois está em conflito interno, em desarmonia consigo mesmo, perenemente acossado e paralisado por medos, remorsos e apetites incontroláveis, tendo uma existência desprezível para sempre amarrado a alguém, onisciente de que o condena. Então, ele fala justamente... Sócrates afirma que foi excessivamente otimista ao falar do homem que pratica o mal. Você concorda? Sim. O homem que pratica o mal, gente, não tem felicidade. Ele não consegue sair dessa bolha. Então, eu entendi que depende do contexto, mas no contexto do texto, existe sim uma relação de que existe uma excessiva relação ao falar da maldade em relação ao homem. Eu não lembro qual filósofo que falava que o homem nasce puro e o sistema que o corrompe. Eu não sei se foi Platão, ou se foi Sócrates, ou se foi Netuno, ou se foi o planeta Terra, eu já não sei, gente. Mas ele falava. Cinco. Mendonça. Vamos lá. Eu tinha que tirar esse QC aí, esse Q, né? Que é a minha conjunção, meu pronome relativo, desculpa. E transformar, então, em que se atrasam no termo equivalente, né? Quando eu não chego no horário, como eu tô, Mendonça? Atrasado. Muito bem, então. Fico esperando por interlocutores atrasados, ok? Ok. Fico revoltado sempre que pego um táxi em cidade. Como eu transformo esse termo de termo não conheço? Tem uma palavra que é única pra gente falar isso. O não pode continuar, sora? Não? Não. É uma palavra simples, começa com D. Desconhecida. É, que no caso, desconhecida. Desculpa, gente, vocês estão certos. Eu quero falar com o Q, não pode. Então, é só retirar, desconhecida. Tá certinho. Vamos lá. Acabei de explicar, então, da oração subordinada adjetiva, né? Ela vai ter o conector lá pro nome relativo. Não vai ser a conjunção integrante. Gente, desculpa. Vou pedir pra Rafa e pra Carol pra vocês intercalarem, meninas. Leiam aqui pra mim o quadrado, o zoomzinho aí do lado da apostila, por favor. Orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas qualificam, caracterizam ou individualizam os termos a que se referem. Elas são indicadas por pronomes relativos. Chegar atrasado é um comportamento antiético. Chegar atrasado é um comportamento que é antiético. Plastificação das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas podem individualizar os termos que caracterizam ou generalizam. Um, os alunos que se posicionaram contra a falta de ética foram aplaudidos. Dois, os alunos que se posicionaram contra a falta de ética foram aplaudidos. Em dois, somente os alunos que se posicionaram contra a falta de ética foram aplaudidos. Trata-se de uma restrição, portanto, que o sublinhado é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Em dois, todos os alunos se posicionaram contra a falta de ética e foram aplaudidos. Orações generalizadoras são classificadas como orações subordinadas adjetivas e explicativas e separadas por vírgula. Então, nada mais é do que eu já falei para vocês. Vai ter o pronome relativo. Eu tenho três principais orações subordinadas adjetivas. Se eu fosse classificá-las em duas grandes, seria a desenvolvida e a reduzida. Mas, nesse caso, a gente precisa esmiuçar, né? Quando eu falo em restringir, então, eu estou colocando um grupo seleto, que é o exemplo lá da 1. Os alunos que se posicionaram contra a falta de ética foram aplaudidos. Quando eu tenho um contexto de generalizar, né? De aumentar aquela oração ou aquele contexto, né? Aquela característica, aquela qualidade, eu tenho a oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva explicativa, que ela vai aparecer entre vírgulas. Percebeu aqui a virgulazinha? A pausa? Já vai ficar bem mais fácil da gente fazer as análises, porque está entre vírgulas a oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Então, vamos lá. Agora, faço o inverso, substituindo os adjetivos. Então, aqui eu tinha a oração subordinada adjetiva, já, tá? E eu transformei em adjetivo, eu tirei a subordinação e só coloquei o adjetivo. Nesse caso, eu vou trocar o contexto. Eu vou transformar o adjetivo em oração subordinada adjetiva, ok? Como que pode ficar a primeira? Lívia. Lívia. Ai, senhora, tava difícil pra desmantar. Senhora. 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 Vamos lá. Lívia. Então, eu vou transformar esse amarelo na oração subordinada aqui, ó. Aqui não tava subordinado no exercício anterior? Que eu tinha o quê? Não conheço. E aí... Desconhecido. Exatamente. Eu transformei em adjetivo. Nesse caso, eu vou fazer o modelo inverso. Eu vou transformar o adjetivo em oração subordinada adjetiva. Tá. Ah, né? Lívia. Eu disse que estava levando o moletom amarelo. Como vai ficar? Primeiro, que termo que eu tenho que colocar depois de moletom? Alguém ajuda a Lívia, gente. É, gente. Alguém ajuda a Lívia, pelo amor de Deus. Qual é o termo que conecta a oração subordinada, pelo amor de Deus? O quê? Muito bem. O pronome relativo o quê? Então, eu já boto o quê aí, gente. Para ter... Desculpa. Minha cabeça deu uma falhada. Para ter uma oração subordinada, percebam aqui, que se atrasaram... Atrasar não é verbo? Sim ou não? E aí, eu transformei esse verbo num adjetivo, né? Numa qualidade depois. Eu preciso ter um verbo aqui. Então, esse moletom... Qual é o verbo que eu vou colocar depois do quê? Lívia. No passado. Um verbo no passado. Pode ser no passado ou no presente. Tanto faz. No passado? É, no passado. Não estava. Então, tem que ser no passado também. Que era amarelo? Show. Que era amarelo. Perfeito. Já pode deixar desmutado que a gente vai fazer a B. Ah, tá. Aí, o a B é presente, tá bom? Só para te avisar. Tá bom. É, pois está em conflito interno. É, pois... Está em conflito. Qual o próximo termo que a gente vai colocar? É o quê de novo? É o quê de novo. Para ter subordinação, precisa do pronome relativo aí. Então, o quê? Qual o verbo que a gente colocou no outro? Na outra oração. Era. Nessa presente. Então, esse é o quê interno. Que é, muito bem, interno. Perfeito. Então, nós fizemos um movimento inverso. A gente fez a subordinação nesse exercício. No exercício anterior, a gente transformou a subordinação no adjetivo. Beleza? Vamos para a 7. MC, lê a 7 para mim, por favor. Analise as orações sacadas seguidas e assinale aquelas que são adjetivas. Então, eu vou ler as orações. Já? Vai analisar uma por uma. Tá. Sócrates defende que o homem que pratica o mal é mais infeliz. Vamos lá. Quem pratica o mal? Quem pratica o mal? O homem. Muito bem. Então, é uma característica do homem? Sim ou não? Sim. Muito bem. Se é característica, é adjetivo? Sim. Se é característica, é adjetivo, gente? Não, eu não sei. Sim, gente. A Isa adora fazer notícias abertas. É que eu falei assim, aí eu fiquei tipo... Eu não ouvi, desculpa. É que, acho que quando você falou, entrou uma mensagem no WhatsApp aqui. Deixa eu fechar aqui, tô com o WhatsApp aberto. E aí faz... Eu não mutei ele no computador, aí faz barulho. Ah, é verdade. Então, se é... Pra eu saber se os termos que estão destacados são adjetivos, eu tenho que conectar com o termo que antecede. Então, a primeira é adjetivo. É oração subordinada adjetiva. Porque eu tô explicando a característica desse meu homem aí. Qual é a característica dele? Que ele pratica o mal. Pode ver a próxima, por favor, MC. Acredito que ele foi excessivamente otimista. Deixa eu tentar traduzir de uma forma fácil. Tem um sujeito explicitado nessa oração? Não. A outra tinha. Era o Sócrates e o homem lá, né? Então, dois sujeitos. Aham. Nessa tem? Não. Então, eu não... O meu... O que está destacado aí, que foi excessivamente otimista, ele não é um contexto de oração subordinada adjetiva. Ele não tá caracterizando, nem qualificando o meu sujeito. Minha condicional, ok? Vai lá. A retidão que espere um... O car e meus filhos há de ser uma vantagem. É... E aí, você acha que esse contexto é oração subordinada adjetiva, sim ou não? Não. Não sei. O que vocês acham? As orações subordinadas adjetivas qualificam, caracterizam ou individualizam os termos que se referem. A retidão... Vamos ver... Vamos pesquisar o que é a palavra retidão. Retidão... Definição, né? Definição... Então, é... Lê pra mim, MC, o que é a retidão. O dos antigos femininos, qualidade de quem possui senso de integridade, de justiça... Integridade de novo. Pessoa de caráter íntegro que se comporta a favor da razão, da lei e dever. Retidão de caráter. Grado, característico de quem segue os preceitos da lei, da legalidade. Muito bem. Então, eu tô falando a retidão, então, dentro de um contexto aí, a qualidade de integridade, ok? Que espero inculcar, que seria incluir, enraizar, enraigar em meus filhos, há de ser vantagem. As orações subordinadas adjetivas qualificam, caracterizam ou individualizam os termos a que se referem. Esse termo de esperar, então, que os filhos sejam retidos aí, que tenham senso de integridade, tá conectando o primeiro período no segundo, MC, sim ou não? Sim? Sim. Nesse caso, não é uma qualificação, né? Tá caracterizando, então, o contexto de retidão. Então, o que está destacado é uma oração subordinada adjetiva. Aí, a última, meu pai sabia que era mentira, não é oração subordinada adjetiva, eles fizeram intercaladinhos mesmo, tá? Vamos lá, Mendonça, lê pra mim a oito, por favor. Você conseguiu entender o enunciado da A? Pra identificar, calma, o termo caracterizado pela oração subordinada, é pra caracterizar, calma aí, o termo que tá passado, como fala, sora? Grifado? Isso, na frase, aí é pra mim, caracterizar a oração subordinada nesse termo aí, no destaque, certo? Eu vou explicar, porque o enunciado tá confuso, vou deixar mais claro, tá? Basicamente, pra eu falar assim, ó, o termo que tá destacado se relaciona a que termo que antecede ele? Ah, nossa, não tem nada a ver. Nada a ver, é, quem faz o corpo mole? Os colegas. Muito bem, os colegas do quê? De trabalho. Aí, por favor. Colegas de trabalho, muito bem, então é a nossa A, pode ler a B. Com base nesse período, é possível concluir que o autor destaca todos os colegas de trabalho, pois são molengas, tem colegas trabalhadores e outros molengas, detestando apenas os preguiçosos. Ele generaliza ou ele especifica? A primeira tá generalizando, né, detesta todo mundo. A segunda especifica, tá lá falando, tem alguns que ele não gosta, que são os que são molengas, e aí? Eu acho que tem, acho que é a segunda, Sérgio, tem outros colegas, é, tem colegas trabalhadores e outros molengas, detestando apenas os preguiçosos. Tá, anotem aí, então faz uma setinha aqui pra mim, na frente de cada alternativa, escreve a primeira lá, generalista e especialista, ou generalizado e especializado, tanto faz, tá? Só pra gente ter já essa, começar a ter essa noção de generalista e especialista em relação às nossas orações e às nossas análises, tá? Nove, Sofia, tá tão quietinha. Oi, Sor. Oi, Sofia. Vamos lá, lê o enunciado da Nove e a gente vai conversar sobre ela. Leio o trecho a seguir e analise as alternativas corretas no que diz respeito à oração subordinada adjetiva. Os profissionais daquela empresa, que são éticos, fazem um bom trabalho. O trecho sublinhado corresponde a uma... Vamos lá. Se está entre vírgulas, eu gostaria que alguém desmutasse e me desse a resposta, porque eu já expliquei várias vezes nessa aula. Ela é oração subordinada adjetiva restritiva ou ela é oração subordinada adjetiva explicativa? A Rafa leu a definição, entendi. Explicativa. Está entre vírgulas, né? Ele está explicando que os profissionais daquela empresa, que alguns são éticos, né? Fazem um bom trabalho. Vamos lá. No caso, ele generalizou, né? Que são éticos, fazem um bom trabalho. Por isso que está entre vírgulas. Desculpa, eu falei específico, falei errado. Pode ler a próxima alternativa, Sofia? Oração subordinativa adjetiva que individualiza os profissionais, afirmando que apenas alguns são éticos. Eu acabei de fazer a correção. Eu tinha falado que era de forma restritiva, né? Individualizada. Eu falei, não, na realidade, não. Eu expliquei errado, depois eu me ajustei. Então, ele individualiza ou ele generaliza quando está na explicativa? Leiam aí a definição da explicativa. Aqui, ó. Vai, Brasil. Temos nove minutos. Vamos, gente. Vamos, gente. Individualiza ou generaliza? Generaliza. Generaliza os profissionais. Se ela é explicativa, se está entre vírgulas, é um contexto de generalizar, geral. Já no contexto de restrição, não tem o termo entre vírgulas. Então, oração subordinada adjetiva restritiva não estará entre vírgulas. E a gente já deu o nome, né? Se ela é explicativa, ela não tem como ser restritiva, né? Então, as duas alternativas são essas. A última, no way. Oração subordinada desenvolvida e reduzida. Já expliquei a desenvolvida. Então, tem o pronome relativo e tem os termos destacados, igual nós já vimos nos exercícios anteriores. E a redução sai, esse pronome. E aí, o que acontece? A gente transforma nas formas nominais o nosso verbo para gerúndio, particípio ou infinitivo. Tá bom? Nada de novo. Nicole, faz um favor. Guarize, tá aí? Então, Guarize, não pedi pra você. Lê a tirinha pra mim, meu amor. O pontinho é que a gente vai fazer. Peraí, gente. Ah, não. Vou pedir pra Guarize. Desculpa, Nicole. Ela não participa ainda, tá bom? Pode ir? Pode. Que bom que gostou do presente, filho. Agora vamos separar o lixo que sobrou para a reciclagem. De que lixo você tá falando? Gente, eu posso falar? Criança, você dá pra ela qualquer brinquedo, tá? Vou dar um exemplo pro meu afiliado. Ele tá na vibe dos dinossauros, porque ele foi no zoológico e tinha uma exposição de dinossauro. E aí a gente comprou um dinossauro de Dia das Crianças, que aí aperta, ele faz assim, o dinossauro faz o rau. No caso, ele não faz assim, né? Ele só faz o barulho. Eu que me empolguei no negócio. E aí, quando ele recebeu o brinquedo, tinha a sacola, a gente escolheu o pacote do Toy Story. Então, tem todos os personagens da embalagem do Toy Story. Ele gostou do dinossauro, brincou um monte, aí parou, começou a brincar o quê? Com a embalagem do Toy Story, falando o nome de todos os personagens. Do Buzz, não sei o quê, não sei o que lá. Seu cabeça de batata, todo mundo amarrou o negócio no pescoço e ficou brincando. Olha, tem dois anos e meio. Gente, não adianta. Você vai dar um brinquedo caro, vai comprar a bicicleta, a criança vai querer a caixa. É assim que funciona, entendeu? Mas é fácil ir no negócio reciclável e, entendeu? Ah, segue o fluxo. Vamos lá, Guarize. Lê pra mim o pontinho, por favor, meu amor. Você já sabe que as orações subordinadas e adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Transcreve o único período da tira que apresenta uma oração desse tipo. Bom, vamos lá. Qual dos quadrinhos você acha, meu amor, que eu consigo ter o pronome relativo? O primeiro, o segundo ou o último? Lembra que, pra ter um pronome relativo, eu tenho que ter um termo que antecede ele, que retoma esse termo, pra eu complementar a ideia. Peraí, agora, vamos ver, deixa eu ver aqui, senhor. Ai, senhora, é... Pode falar, amor. Se alguém quiser ajudar a Guarize, pode ajudar também. É o terceiro, senhora? Não, porque o termo que antecede é de, né? Não tem conector. Então, professora, eu acho que é o segundo, porque fala o lixo. Muito bem. Eu tenho... Então, eu fiquei em dúvida entre os dois, né? O segundo e o terceiro. Então, o terceiro, Guarize, é transitividade verbal, porque de é do verbo dar, né? Aí não é pronome relativo, é conjunção integrante. Então, o terceiro não seria, tá bom? Eu achei que vocês fossem confundir mais com o primeiro quadrinho, por causa do bom ali, que bom, que gostou, né? Mas o correto é o segundo quadrinho. Agora, vamos separar o lixo que sobrou para a reciclagem. O que sobrou para a reciclagem? O lixo. Então, só faça um círculo aí no segundo quadrinho, já é o nosso pontinho, tá bom? E agora, Nicole, você pode ler para mim o exercício 11, por favor, para nós fazermos? 11. É possível reduzir as orações eliminando o quê e utilizando o verbo em uma forma nominal. Faça isso nos períodos a seguir, conforme as indicações entre parênteses. Desculpa, perdão, Nicole, perdão. Pode falar. Não, eu ia falar para você ler a alteração que a gente precisa fazer e eu vou te ajudar a gente fazer juntas, tá bom? Tá. Ah, os alunos resolveram sete questões que envolviam conceitos de matemática, reduzida de gerúndio. Então, eu vou, o gerúndio é final NDO, né? É igual o exemplo aqui, que preparavam a aula sobre ética, preparando a aula sobre ética. Então, já aproveita aqui, risca esse quê, o quê já vai sair, risca ele, porque ele não vai ficar mais aí. O verbo que segue na frente do quê, qual é, Nicole? Envolviam. Então, eu vou transformar ele em gerúndio, como vai ficar? Envolvendo. Muito bem. Conceitos de matemática. Perfeito. Se quiser escrever em cima do envolvião aqui, envolvendo, fica mais fácil, porque o resto vocês não vão mudar, tá bom? Pode ler a letra B. B. O único professor que participou do congresso sobre ética está aqui hoje, reduzida de infinitivo. Então, quando eu vou fazer um infinitivo, afinal, AR, o meu verbo é AR, ER e IR, tá? Então, o exemplo que está aqui do lado é a única pesquisadora que publicou o relatório, aí ele vai falar a única pesquisadora a publicar o relatório. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é retirar esse Q aqui, ó. Tira o Q. Percebeu que quando eu estou aqui no infinitivo, eu coloquei um artigo antes do meu verbo? A mesma coisa. Como vai ficar, então, aqui? O único professor a participar do congresso sobre ética está aqui hoje. Muito bem. Era quase a mesma coisa que o exemplo, né? Não precisava nem ter feito. Letra C, Nicole. O orientador revisou o relatório que a pesquisadora escreveu, reduzida de participio. Final do participio aqui é final A do E do Ido, tá? O verbo, no caso. Então, que chegaram do interior, chegados do interior, ok? Aqui a gente já vai contar esse Q, risca o Q. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso mesmo, tá certo. Risca o Q. E aí, como vai ficar? O orientador revisou o relatório. O relatório. Meu verbo é escrever, eu vou transferir esse verbo, eu vou mudar ele. Sim, vai ficar escrevido, né? Não, gente, escrevido não dá. Não, peraí. Escrito, nossa. Pelo amor de Deus, eu tô com fome. Não, no problema, eu tô com fome. É perdoável. O orientador revisou o relatório. Então, a pesquisadora, eu não sei o que fazer com ela. Não, tudo bem, calma. Ah, escrito pela pesquisadora. Pela pesquisadora, muito bem. Gente, pode invalidar esse pôster, porque a gente não tá em sala, não tem como fazer, tá bom? E pra amanhã, eu vou pedir uma gentileza pra vocês. Façam a... Organize as ideias aí da página 49. E a hora do estudo, até a página de número 55. Então, vai dar 49 a 55 pra amanhã, tá bom? Nossa, quanta hora de estudo. É, porque tem muito texto, gente. Os textos são muito grandes, tá? Sim. Mas façam pra amanhã. Vou mandar por WhatsApp também, tá bom? Por hoje é só. Não, não, não. Conecta não, gente, que eu não fiz a chamada ainda, eu tenho que pôr falta. Peraí, um minutinho. Anitta faltou, Carol tá aí, Guarize tá aí, Mendonça tá aí, Adora tá aí, Lívia tá aí, Luiz Felipe. Conta alguma coisa com o Luiz Felipe? Não, eu nem trouxe as outras águas, hein? Ah, tá. Tiago. Beleza, gente, agora sim. Beijo, até amanhã.